Times entrando em campo, com o peso, com a tradição, com a rivalidade, com a história, Vasco e Grêmio. Vamos curtir um pouquinho desse ambiente do Alçapão da Colina aqui em São Januário. A autoriza Luiz Flávio de Oliveira, Figueiredo escapou, Nicola já apontou para a cobertura do câmbio, não rolou para Nenê, Breno! Ataque puxado pelo Figueiredo nas costas do espaço. Figueiredo de novo. E dessa vez a bola saiu, e saiu em tiro de meta. Deixa eu aproveitar que a bola saiu, e de novo, Nenê e Edilson agora também batendo boca lá, um com o outro. Luiz Flávio correndo para tentar apartar o mais rápido possível. O Bruno Alves está por ali. Que isso, hein? Que clima é esse? O Edilson está apontando para o Nenê. Está dentro da área, Gabriel Dias na casquinha, sobrou para Nicola! Então ele está solto, vai lá já. Olha o Thiago Santos, acelerou, abriu o caminho, trabalhou de lado na tabela, recebeu para fazer, jogou para fora! Numa jogadaça de Thiago Santos. Repara que ele busca a referência na área. Corta a defesa, sobra com Benítez no meio do gol. No apoio, Edmar. Saiu da ponta, veio para o meio, esticou, boa bola, pega e joga para fora. Diego Souza, ajeitou para Biel, ele vem trazendo, costurou, tirou dois com um, apenas um, drible! Thiago Rodrigues! Que pancada de canhão! Olha lá em cima, chegou a atropelar o Jeromel. O Edilson depois deu uma bicanca na bola. Ih, rapaz! Biel partiu na velocidade, já invadiu a área, driblou, tirou a marcação, bateu para o gol. É o espalma, Thiago Rodrigues! Numa jogada de velocidade do Biel. Nenê, de letra, de calcanhar, bonito, Figueiredo no cruzamento, afasta de qualquer maneira, Edilson! O Breno... Lucas Silva, olha a bola mal distribuída, Raniel de calcanhar, Palácios! Um chute mascado, era o Gabriel... Bruno Alves saiu para o combate, boa bola do pé aqui no Palácios, ele bateu para o gol na trave! O Everton, pega o rebote, aí do Everton, no meio! O relógio, apontou para os 50 minutos.